Origem e história do papelão A história do papelão ondulado tem mais de 100 anos. O papelão ondulado surgiu do uso de papel e da necessidade de empacotar e proteger. Apesar das mudanças, as embalagens modernas não são tão diferentes das antigas. O segmento é e permanecerá lucrativo, moderno e inovador. Cronologia do papelão 1856, dois ingleses, Healy e Allen obtiveram uma patente para o primeiro uso conhecido de papelão ondulado. O papel foi alimentado um a um em uma máquina de mão simples feita de dois rolos corrugados. O resultado foi um papel corrugado e agradável. Foi aplicado no forro de chapéus. 1871, o primeiro uso de papelão ondulado para empacotar foi por um homem americano, Albert L. Jones, que obteve uma patente para o uso do papelão ondulado para embrulhar artigos frágeis como garrafas. 1874, novamente, nos Estados Unidos, Olivier Long patenteou o conceito de unir uma folha lisa a um papel corrugado, para fortalecer esse material. 1881, alguns fabricantes dos Estados Unidos acreditavam que o papelão ondulado fosse um novo conceito para embalar. Eles concentraram esforços para desenvolver um novo maquinário. Thompson, com a companhia de Norris, criou a primeira máquina para a fabricação do papelão face simples e apresentaram para os europeus. 1895, os europeus produziram suas máquinas de produção de papelão ondulado a nível de empresa. A primeira onduladeira foi desenvolvida por Jefferson T. Fers da Seftoncia Industrial. Crescimento A produção de embalagens de papelão tem mostrado enorme crescimento. Acompanhou a revolução industrial e vem atendendo a demanda fixa por mais embalagens de transporte, fazendo a produção de papelão ondulado seguir a atividade econômica de perto. Hoje, se adapta à evolução constante do comércio de varejo e suas constantes exigências de logísticas variáveis. No século XIX aconteceram muitas mudanças e um progresso notável na melhoria de matérias-primas, nos equipamentos, nos processos de produção e nas técnicas de impressão em embalagens de papelão. Algumas mudanças são listadas abaixo. O número de qualidades de papel para a produção de papelão ondulado está aumentando continuamente. A velocidade de produção aumentou significativamente com a melhoria do equipamento, assim como a procura do usuário por embalagens de papelão. O uso do computador revolucionou a indústria, conseguindo produções contínuas e evitar paradas de máquina, que tinham um impacto considerável na produção. Na última década, as novas técnicas de impressão melhoraram a qualidade das embalagens de papelão. A embalagem de papelão ondulado passou a ter a função de logística e comercialização. O papelão em nossos tempos. Antes de mais nada, o papelão ondulado presta um serviço à sociedade, pois através dele é possível conscientizar e esclarecer o usuário sobre a importância que a embalagem reciclável possui diante da realidade ambiental em que se vive. Com menores perdas do produto na estocagem e transporte, as embalagens de papelão têm reflexos imediatos na degradação ambiental e na economia do país. A embalagem de papelão ondulado é o elemento que protege o produto durante a movimentação, transporte, armazenagem e possibilita a exposição em sua própria embalagem de transporte, o que a torna parte integrante do produto. Na fabricação de embalagens, é importante considerar e adequar a necessidade do produto e do usuário na produção, viçando um resultado eficiente e de qualidade. Isso obriga a MW Embalagens a ser criteriosa no processo de produção, investindo em treinamento para os seus funcionários e em novas tecnologias. Ainda viçando a eficiência e qualidade das embalagens, buscou-se adotar novas tecnologias, como as embalagens em offset, cartão e microondulado.